Falando de uma notícia triste para toda a região, o padre Marcelo Adriano Ribeiro, ele foi encontrado morto lá em Santo Antônio do Monte. Conta pra gente esse caso, por favor. Pois é, Paulo, um padre muito querido aqui no nosso diocese de luz. Ele já cumpriu missão em formiga, em pimenta e também já participou de várias celebrações aqui em Piuí como convidado. E infelizmente na tarde da última sexta-feira ele foi encontrado morto em um sítio que pertence aos familiares dele lá em Santo Antônio do Monte, Paulo. O óbito ainda está sendo apurado pela polícia civil. Tá certo, ele foi encontrado morto na sexta-feira e no sábado ocorreu todo o processo de velório e sepultamento também, né, João? Isso mesmo, Paulo. Tá certo. O padre, complementando ainda um pouco das informações, ele morreu aos 42 anos, né, nesse sítio que pertence à família dele. Ele era natural de Santo Antônio do Monte, aqui na região centro-oeste de Minas. E a diocese de luz, né, ela declarou que recebeu com imenso pesar a notícia aí do falecimento do padre, que era pároco atualmente da paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio de Abaeté. E atualmente, além de pároco dessa paróquia, ele era coordenador da Comissão Diocesana de Ouvidoria para Proteção e Tutela de Crianças, Adolescentes e Pessoas Vulneráveis, além também de ser membro aí presbiteral do Colégio dos Consultores. Como o João já comentou aqui, ele foi padre nas paróquias de São Carlos Borromeu, em Lagoa da Prata, na paróquia também de São Vicente de Paulo, em Bom Despacho, e na paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui na nossa cidade vizinha, Pimenta, e também na paróquia São Judas, lá em Formiga. Fica aqui também nossas condolências e nossos sentimentos para todos os familiares, para todos os amigos aí, para toda paróquia, né, para toda diocese de luz, né, para todos que fazem parte aí da diocese de luz. Fica aqui também nossa condolência, né, para todos os amigos aí,